Olá pessoal, meu nome é Marcelo Rossi, eu sou fotógrafo de rock e nós vamos contar aqui algumas passagens da minha carreira de mais de 30 anos nessa série que chama Histórias do Rock, da School of Rock Seguindo com as Histórias do Rock aqui na School of Rock um prazer estar aqui falando para vocês um pouco da minha carreira as curiosidades dos backstages, dos grandes shows essa história não se passou no Brasil, foi em Nova York em 2000, se eu não me engano eu fui para lá para fazer uma matéria com um fotógrafo que eu admiro muito um dos maiores fotógrafos de rock do mundo ele lançou bandas como fiz a primeira foto do Eric Smith, por exemplo uma das primeiras fotos do Kiss, acompanhou toda a cena rock e eu conheci ele nesse dia, entrevistei o cara, ficamos amigos assim e nessa noite já tem uma festa no Cibdibs, que é um dos lugares mais icônicos do rock no mundo hoje em dia não existe mais por incrível que pareça, nesse ano está fazendo 50 anos que esse bar foi inaugurado e por lá passaram todos os nomes importantes do rock atual desde Ramones, desde Guns N' Brothers tocou lá Ratos do Porão tocou lá, olha que legal eu sei que nessa noite já tem uma festa lá e aí ele me convidou, vamos para a festa, vamos para a festa eu tinha encontrado o Supla um pouco antes o Supla nessa época morava em Nova York ele tinha uma banda lá chamada Psycho 69 ele tocava lá direto e combinamos, então vamos encontrar lá eu tinha levado umas fotos para o Supla que eu estava devendo aí fomos para o bar chegamos no Cibdibs, estava lotado estava tendo um showcase de várias bandas punk bandas novas e bandas mais consagradas aquele lugar tinha uma atmosfera incrível procurem sobre o Cibdibs, tem um documentário muito legal conheço, vale a pena e aí eu fui descobrir que os caras me levaram na festa de aniversário do Joey Ramone eu nem sabia, achei que ela estava o Joey, aquele gigante gentil um cara incrível não tem nem o que falar de um cara desse e foi uma noite memorável tirei várias fotos e a tristeza é que meses depois o Joey veio a falecer de câncer a gente não sabia que ele estava doente nesse dia ele já tinha saído do Ramones, estava em carreira solo e foi uma noite incrível assim, uma história que eu guardo com muito carinho